Olha, o terceiro seminário, então, nacional e o internacional terminaram há pouco, vocês que acompanham a TVC e viram ali na nossa transmissão, terminou há pouco, portanto, lá em Curitiba, o repórter Michel Moreira continua por lá e eu vou chamá-lo agora aqui para participar ao vivo conosco aqui do Litoral Gente. Michel, depois desses dois dias de evento, ou desde ontem à noite, melhor dizendo, hoje principalmente, nesses debates todos durante o dia, qual é o saldo que você avalia que fica, você que acompanhou esse evento aí desde hoje cedo, ontem à noite também, portanto, boa noite aí para você. Olá, Rafa, boa noite para você, a todos os amigos que nos acompanham aqui no Litoral Gente dessa sexta-feira. E, Rafa, você foi perfeita na sua colocação de simplificar as palavras, simplificar todo esse tema, que realmente é bastante complexo, o que é realmente a movimentação portuária. Nós vivemos numa cidade portuária como Paranaguá, a gente bem sabe da importância desta empresa, não só para Paranaguá, mas para todo o estado do Paraná. Então, este encontro, o seminário que aconteceu desde ontem à noite, durante toda essa sexta-feira aqui em Curitiba, foi justamente para isso, Rafa, não só para beneficiar as pessoas ligadas diretamente ao setor portuário que estiveram aqui em Curitiba, estiveram aqui no Museu Oscar Niemeyer, mas também para o pessoal de casa, para você, cidadão comum, que acompanhou também todos esses painéis, todas essas palestras aqui na tela da TVCI. E eu vou destacar, viu, Rafa, entre todas essas palestras, todos esses painéis que aconteceram aqui durante esta sexta-feira, vou destacar o último, que terminou agora há pouco, foi o que encerrou este encontro aqui em Curitiba. Entre os palestrantes estava o ministro do STF, Flávio Dino. Eu entrevistei ele, conversei com ele antes de sua palestra, e ele falou justamente um dos temas principais do painel que ele participou, que é a forma de tirar a burocratização das atividades portuárias, se espelhar em portos norte-americanos e também europeus, para fazer com que os portos brasileiros avancem ainda mais. Vamos ouvir, então, o que disse o ministro do STF, Flávio Dino, em entrevista exclusiva para a TVCI. Há coisas que não dependem exclusivamente dos tribunais. É preciso que, como você diz, haja uma cultura adequada para essa ideia de colaboração, de solidariedade contratual, para que os litígios não se alonguem em várias instâncias indefinidamente. Então, eu diria que é uma problemática que envolve o Estado brasileiro, os governos, os legislativos, e também, obviamente, os tribunais, mas envolve também essa compreensão de que é preciso disputar menos, litigar menos, para que a gente possa ter mais estabilidade jurídica, normativa, para que haja mais investimentos. E, Rafa, a gente ouvindo a fala do ministro do STF, Flávio Dino, a gente consegue realmente ter a certeza que o seminário que aconteceu aqui em Curitiba tem um saldo muito positivo. Para as pessoas que estiveram aqui, com certeza vão levar todos esses ensinamentos para a vida portuária, mas também para o cidadão comum, que pôde acompanhar também esse seminário tão importante que aconteceu aqui em Curitiba. Vale destacar ainda, Rafa, evento que foi organizado pela Portos do Paraná em conjunto com a ABEP. Terminou agora há pouco e, com certeza, já é um marco na vida portuária, não só aqui do nosso litoral do Estado, não só do Estado do Paraná, mas de todo o Brasil. Rafa, volto com você. Maravilha, Michel. Obrigado pelas suas informações, obrigado pela cobertura toda que você faz, desde ontem aí no evento, participando. Hora de descansar, né? Depois de horas a fio aí, entendendo um pouco mais também do setor portuário. Obrigado, então. Bom descanso para toda a equipe aí que acompanhou mais esse seminário aí direto de Curitiba. Curitiba.